Eu pensei que ia competir com homens definidos, mas não, tô competindo com um tanque de... O que é que foi? Porra, porra, caralho, velho! Peraí, com o tanque do que, Pedro? Posso dar play aqui? Não, pode, não, pode não. Não, você é empresário mandou. Ah, tinha que ser. Por favor, vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente. Ah, bom, é ele que falou. Não, idiota, cretino, babaca. Vamos em frente. Ah, ele tá jogando o novo FIFA, né? É, continue jogando o FIFA. É, vamos ouvir isso. Não, não, diguinho, por favor, não, por favor. Sério, eu tô te implorando, não. Fala assim, não, papi. Não, papi, por favor. Eu tô chateado hoje, viu, diguinho? Peraí, mas por que você tá chateado? Não, cara, porque ontem foi dia de Cosme Damião. Olha, Cosme Damião, você ia falar. É, confundi. É que ontem foi dia de Cosme Damião e eu não ganhei um docinho sequer, viu, cara? É, não, não, homem velho disse. Pedindo doce de Cosme Damião, Pedro. Ah, cara, é doce tradicionais, né? Cocada. Isso aqui, Pedro, não manda essas coisas no grupo, porque, meu, eu soltei achando que era uma coisa veia e eu já sei, já saquei o que é. É, é verdade, né? Para de mandar essas coisas pra esses caras. É verdade, isso que é um bando de traidor, né? Pois eu não consigo segurar, entendeu? É, bando de idiota, viu? Pedro, caiu o vale-refeição? Que dia que eu... Caiu faz tempo, caiu acho que quarta-feira. Quarta-feira? Você já caiu o seu? Caiu, caiu. O seu sobrou do mês passado, né? Sobrou, tô com 700 reais, viu, diguinho? Dá pra mim? Lógico que não. Ah, por que, Pedro? Digo, tudo que você não precisa é de alimentação, de vale-refeição, né, cara? Por que, cara? Ah, cara, olha o seu tamanho, viu? Por que, Pedro? Pelo amor de Deus, é o que você não precisa é de alimentação. Você viu que eu fiquei sem camiseta no estúdio? Eu ouvi, que cena maravilhosa, viu? Estou trabalhando sem camiseta. Quando você tirou a camisa, você percebeu que eu já olhei pro lado, né? Eu tentei evitar olhar pra essa cena horrível, pra essa cena grotesca. Eu não gosto de trabalhar de roupa, Pedro. Eu sei, eu entendo isso, viu? Eu lembro, mas sem brincadeira. A gente trabalhava de madrugada na Tropical. Eu ia de calção do Corinthians e uma regata. É, chinelo, né? Chinelo. E eu acostumei a andar assim. Hoje, olha, eu... Você ia praticamente de pijama, né, Didinho? É, de pijama. Acordava, só escovava o dente, lavava o rosto. E era... E sabe que eu ganhei esse crocs lá da loja da crocs lá de Osasco? Sim. E eu acostumei, é um sapato aberto, né? Eu tô achando maravilhoso, meu. Tô achando maravilhoso. O cara vende crocs, tira a camisa. O cara acha que tá na praia, né, meu? É verdade, né? Deram um crocs pra minha filha que acende a luzinha, né? Mais mensagem aqui. Tchê, gorda. Ah, não, não, ah, meu. Tchiquinho. Tchiquinho, para. Ô, Tchiquinho. Ô, Tchiquinho, ô, Tchiquinho, Tchiquinho. Ô, Tchiquinho, Tchiquinho. Tchiquinho, para. Eu te pedi, cara. Eu te pedi. Mas mandaram de novo, Pedro. Tchiquinho, eu tô te pedindo, por favor. Mas que coisa horrível. Não, pelo amor de Deus, cara. É ele, né? É ele. Por favor, par com isso. Se é ele, cara, por favor. Pior que chegou o FIFA dele novo, né? O jogo do FIFA, ele tá jogando. Mas mesmo assim, ele não te esquece. Não, por que que ele não vai jogar o FIFA dele e não me deixa em paz, né, cara? Ai, olha que a menina é de crocs. Você deve tá feio. Um grão de coisa. O que importa é... Eu não tô mais naquela idade de achar feio, bonito. Sabe? Eu já não quero mais isso pra minha vida. O que eu quero é sobreviver. É verdade. Já passou do tempo, né, Digno? Já passei. E tinha que comer, eu comi. Não peguei nenhuma mania besta. Tô aí, viu? Tô aí. Eu que estou preocupado hoje em me achar bonito, viu, cara? Mas por que? Você tem algum encontro? Não, não, não tenho. Você acha que eu tenho algum encontro? Não, não. Não imaginei, você tá falando. Eu não sei, mas eu... Ultimamente eu ando ficando me olhando no espelho por uns 5, 10 minutos. Ando arrumando meu cabelo, entendeu? Eu vou arrumar o cabelo agora, hoje eu fui fazer um evento... Aliás, deixa eu mandar um abraço. Eu tô sendo mestre de cerimônia dos 40 anos da escola Sir Isaac Newton. Olha só. E tive o privilégio, mais um ano, né, fazendo evento pra escola Sir Isaac Newton. E amanhã eu tô lá de novo, né, na Zona Norte de São Paulo e sábado também, né, participando das festividades. E hoje foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Meu, eu tinha uma menina e eu fiz stand-up. O stand-up é pesado, né? Na escola, hein? Na escola, com o pai. Meu, eu tinha uma menina, Ana Clara, que menina maravilhosa, meu. 15 anos de idade e ela ria. Chamei ela no palco. Foi muito legal, viu? Foi muito legal. E amanhã, de volta na escola Sir Isaac Newton. E amanhã também, no Teatro Gazeta, tem o Danilo Gentili fazendo, né, testando as piadas pro show do dia 4, que ele vai fazer o publicamente correto. E eu vou abrir o show. Então, lá no Teatro Gazeta, quem for, né, vai me ver abrir este espetáculo, tá bom? Que, meu, tá muito da hora, bicho. Tá muito da hora. É os testes finais pro dia 4, que vai ser transmissão ao vivo pela internet e depois vai virar um DVD, vai virar algo nesse sentido. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, Pedro, você exagera também, né, meu? Ah, meu, é um cretino, viu, cara? Por favor, né? Vamos lá. Olha, Sidão, provavelmente, viu? Provavelmente morreu nas drogas. Mulher que não gosta de homem, cara. Ah, meu, para, cara. Por favor, Diguinho, para de colocar o áudio dele. Você sabe, meu, você sabe. Agora foi a Sibeli Levine que mandou. Meu, como é que a Sibeli Levine tá se espalhando isso? Juro, vem ver, eu tô falando sério. Não é possível, tá se espalhando isso, cara. Cara, ela que mandou, eu não tô brincando. Meu, eu tô ficando apavorado, viu, bicho? Ah, lá, ela mandou. Mulher que não gosta de homem. Ah, para, para, Diguinho! Para, Diguinho, para, cara. Diguinho, para! Fala, Diguinho, você não tem graça, cara. Bom dia, Diguinho. Vocês são todos uns cretinos aí. Um abraço aí. Obrigado. Para a fronteira aqui. Obrigado. Olha só que alegria, vocês são todos uns cretinos. Ô, Pedro, sabe que o gaúcho da fronteira foi no De Noite? Eu não sabia, ele é uruguaio, o gaúcho da fronteira. Uruguaio, legal. É, por isso que ele é da fronteira, né? Sim, sim, da divisa ali, né? Da divisa com o Uruguai, né? Ele era fazendeiro. É, a cidade que faz divisa com o Uruguai, se eu não me engano, é Chuí, não é? É, e Santana do Livramento também. Santana do Livramento também. Eu lembro que teve a Copa América com tudo, fez um gol de mão. Sim, sim. Lá no Uruguai, até o Brasil ficava lá perto do Santana do Livramento, acho, se eu não me engano. Diguinho, não é judia do Pedrinho, não, viu? A Cleide. Obrigado, querida. Obrigado, Cleidó. Que é um beijo para você também, tá? Ah, diguinho, se o Pedro quiser, eu posso dar meu pirulito para ele, né? É o Lindomar maquiado. Libera esses áudios do Pedro para o Brasil, John Gaunt. O Pedro está chateado, porque hoje se olhou no espelho. Jeffrey Dunner. Aliás, deixa eu te mandar a foto. Ah, cadê? O Dr. Linguista pegou seu jogo, meu, pegou seu jogo e está jogando, meu. É um babaco. É, você não... Não, brincadeira, está no plastiquinho. Você nunca mais... Se o Dr. Linguista pegou, você nunca mais vai ver a cor, então. Está no plastiquinho. Até hoje ele não me deu o controle. O Redemption lá também já vai chegar. Redemption. É agora em setembro, finalzinho de setembro, já deve ter chegado o seu babaco. Não, o cara falou que chegou a sexta, e daí na segunda já está na tua mão. Oh, meu Deus. De quem você está sendo um ser humano fantástico? E nem é meu aniversário. Segunda está na sua mão, se eu permitir, né? Cala a boca, Pedro. Ah, ele tinha me mandado a foto. Cara, eu peguei um desse God of War. Que jogo, meu, maravilhoso. É bom jogo. Eu sou muito fã da franquia. Eu jogava desde o Playstation 2. Eu gosto de acompanhar a história. Não, mas é muito bom, muito bom. Até aquele remasterizado do Playstation 4 ficou demais, né? O 3 eles vieram de graça na PSN, sabia? Não, está dando agora, né? É, foi o... É, está dando agora. Está dando agora. É o que vem no videogame, naquelas caixinhas de papelão, não é? Exatamente. Ah, então... Eu não joguei... Ah, joguei sim o do Playstation 3, joguei. Você se considera um gamer? Não. Não porque... Eu me considero um gamer. Eu não sou um gamer. Não, porque eu não tenho tempo de jogar o trabalho muito, né? Entendi. Não, eu também não, porque... Adoraria. Porque eu sou algo para me divertir em momentos específicos. Adoraria, porque tem muitas pesquisas que dizem que o videogame, ele te dá uma agilidade cerebral muito grande, né? Uhum. Mas é uma pena não ter como jogar tanto. Não, não. Eu prefiro a natureza, viu, meu? Eu prefiro vivenciar os parques, viver, respirar o ar livre, as árvores. Eu prefiro matar no GTA. Eu prefiro matar no GTA. Eu estou estressado, meu. Por isso que você é esse maluco, né? É, eu... Nossa, Pedro, você é o cara que acorda às 5 da manhã para alimentar pombos. Eu sou um cara que vive a natureza, entendeu? O alimento dos pombos. Mas, Mike, se eu te der aqueles cartão lá no Playstation, você prefere comprar digital ou você prefere o jogo, é... Ah, eu... Eu prefiro o físico, nesse caso. Eu também. Eu tenho pouca memória... Além de eu gostar de ter, eu tenho pouca memória no Playstation 4, entendeu? Entendi. E é um pouquinho... Gata um pouquinho menos de espaço quando é físico. É, é verdade, né? Não é muito menos, mas um pouquinho menos. Hum, é. Bom, mas aqui o Rafa... Meu ídolo? Não, o Rafa não, o ídolo não. É um HD externo. Ele falou que é sensacional o jogo. É esse que joga videogame. Tem mais de 30 jogos. Não, esse cara não tem o que fazer da vida. Será que dá pra parar? Não, pô, começou por favor. Será que dá pra parar? Não, tudo que vem do Rafa, meu ídolo, é péssimo. Por favor. Será que dá pra parar? Chega, por favor. Não começa. Será que dá pra parar? Não, extremamente sem graça, idiota, babaca. Será que dá pra parar? Chega, Digu, já acabou a graça já, por favor. Será que dá pra parar? Você vai continuar mesmo? Será que dá pra parar? Chega, meu, pelo amor de Deus! Que sujeito insuportável! Pelo amor de Deus, é chato, viu? Você percebeu que você tá falando que a sua própria voz é insuportável e chata, né, Pedro? Não, mas fica querendo replicar, não tem paciência pra isso, não. Calma, Pedro, você fica assim, ô... Ah, meu, se você quer me atingir, por favor, me bate logo, vá. Ah, que isso? Vem, me bate logo, vá, vá, eu deixo. Que isso, cara? Não, vocês entenderam, vocês entenderam. Ai, caraca. Assim mesmo, porque você é uma bichona. Não, não, não tem bom sentido, claro. Quackshot, eu achei. Vamos lá. Gente, tô vendendo 15 bonecos do UFC por apenas 400 reais. Quem quiser comprar... Ah, 15 por 400 é um bom preço, ó. É, cada boneco é mais de 50, 70 reais, né? Vou tentar vender pro Fernando. Peraí, peraí, não entendi. Há 5 bonecos, eu pensei em fazer cada um por 400. Não, não, tudo. Mas é muito bem feito, senhor. É que eu não sou fã do UFC. Quem é fã do UFC vai gostar, né? Mas eu não sou. Quem você fez a coleção, então? Foi a Magda. Então, mas daí agora tá ocupando espaço lá, viu? Eu gosto de Mickey Mouse. Eu também. Adoro Mickey Mouse. Eu também, eu ganho o Hulk. Eu quero o meu Hulk. Cario. Esse imbecil não perde tempo, cara. Eu quero o meu Hulk. Cario. Cara chato, viu? Por favor, né? Hoje eu vou comprar um jogo que eu não joguei. Qual? The Last of Us. Não jogou The Last of Us? Não. Não acredito. Quando que sai o novo, Mike? É, ano que vem. Nossa, que demora. Saiu aquele teaser lá da menina tocando violão. Não saiu nada ainda. É, não. Saiu já. Coisa de jogabilidade. Saiu uma jogabilidade esse ano fantástica também. Ah, tá. Mas, ó. O começo, ele é meio lento, tá? Mas tenha paciência. Que eu vou ser impaciente. Que eu te conheço. Não, mas, e daí, que é lento? Mas você nunca jogou? Eu já, não. Nossa, mas eu já virei. No Playstation 3, eu já virei. E tem no PS4 também. Ah, não. Sim, eu sei como é que é. Porque eu vi a Magda terminando. Não, é um game que vale pela história, sabe? Sim. É como se fosse um filme mesmo. Ah, entendi. Entendi. Ah, vamos lá. Ah, eu quero no Hopi Hari. Tá bom, gente. Chega, já foi, já é o Hopi Hari. Já não tem mais vontade de ir. Já fez? Tem um cara vendendo Sonic Forces que eu tenho por 40 reais só. Quanto que vale esse boneco? É jogo, Pedro. Ah, jogo, é jogo. Sonic Mania também, ó. R$29,90. É, vamos lá, mais um. Tá desvalorizado, hein? Ai, ai, ai. Lá em casa agora eu tô ansioso. Meu FIFA 19 tá me esperando. E eu aqui tendo que olhar pra tua cara. Ah, eu sou muito melhor que o FIFA 19, dirinho. Fala, Gerardo. Nossa senhora. Posso ir também jogar uma partidinha, cara? Não, não. Sou um mestre do FIFA, cara. Ah, cara aqui falando que eu posso jogar. Bom dia, alguém aí joga P, U, B, G no Xbox One? É, P, U, B, G. Pubg. Acho que fala, sei lá. Pub, U, B, G. Não, faço bem que eu joguei. Eu também não. A pessoa tem gente de PS4, tá? Tudo sonista aqui. Viguinho, o The Last of Us 2 foi muito criticado porque a L beija outra mina. Ah, entendi. Mas ela já fazia isso no primeiro jogo também. É, no primeiro já saia. É um DLC que mostra a infância dela e mostra ela se descobrindo. Eu mato. Eu vou acabar com aquele... Para, para, para. Para, aquele desgraçado. Para. Esses áudios não, já falei, Diguinho. Por favor, tudo menos esses áudios. Esses áudios não. Olha, quero mandar um abraço para o Dudu Nobre. Para quem quer aprender cavaquinho, eu tenho um cavaquinho da marca do Solto. Que é um luthier no Rio de Janeiro. Tá vendendo tudo? Hã? Tá vendendo tudo? Não, não, não. O Dudu Nobre tem um curso de cavaquinho. E é boba caramba. Eu comprei o curso. Só você procurar Dudu Nobre. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Curso. Deixa eu ver, ó. Cavaquinho com Dudu Nobre.com.br Cavaquinho com Dudu Nobre.com.br O Dudu Nobre é muito bom. Ah, muito legal, viu? Com pista de primeira qualidade, Dudu Nobre. O cara é demais. É gente boa pra caramba. Aceita as brincadeiras. Um artista muito legal. Gosto muito dele. Diguinho, sou eu, Bêbado. Ainda tô com o dia ré ainda, Diguinho. Peraí pra Maris Sorocaba vir militar, Diguinho, por favor. Bêbado. Ô, Bêbado, você tá na linha, Bêbado. É, Bêbado, por que você mandou um áudio? Foi rápido, Diguinho. O cara tá na linha, manda um áudio. Ô, Diguinho, eu tô jogando River Raid aqui no Atari. Se alguém quiser jogar comigo, é o Clayton Margaras Satu. Meu, eu comprei um mini fliperama do tamanho de um celular. Que você liga, tem o Space Invaders. Sério, mano? Cara, e dá pra você jogar. É um mini fliperama do tamanho da palma da mão. Nossa. Aí você liga o Space Invaders e dá pra você jogar. Cara, eu comprei pra mim, a bateria, tudo, foi caramba. Que legal. Mas foi caro, viu, meu? Mas é uma peça pra quem gosta, é legal, meu. O Space Invaders foi um dos primeiros games da história, um dos mais importantes, bem legal. Tem de colecionador, né? Space Invaders. Aí teve vários jogos que tentaram fazer, né? Igual. A Nintendo fez lá aquele, não sei o que, Scoop na época, né? Aí eu... Acho que é alguma coisa Scoop, se eu não me engano. Aí depois veio o gênio, né? Do Miyamoto, que pintava a máquina no Japão. E aí criou o Super Mario, meu. Criou o Super Mario. Quer dizer, criou o Donkey Kong primeiro, né? Aí o Mario nem era Mario. Ele tinha que salvar a princesa. Aí isso virou uma febre no Japão e nos Estados Unidos. Aí meio que desbancou. Desbancou totalmente o Space Invaders, né? Pô, eu vou fazer um podcast falando da briga da SEGA e da Nintendo. Eu li um livro maravilhoso sobre isso, meu. Muito legal mesmo. Mas eu processaria a Nintendo, né? Brigou com uma SEGA, tadinha, deficiente. Vamos lá. Oh, Diguinho! Tudo bem, Diguinho? Oh, Diguinho! Esse curso do Dudu Nobre é muito bom, Diguinho! Essa família é muito unida. E também muito oriçada. Tan, 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 tan. Brigar por qualquer razão. E acabar pedindo perdão. Olha ele, olha ele, olha ele! Um abraço, Diguinho! Dudu Nobre, que é o compositor do samba da Vila Maria desse ano, de 2019. É mesmo? Ele mesmo. É mesmo? É, homenagem ao México, a Roberto Bolanhos. Tem, 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 tem. É... Não, não é do ano que vem, é desse ano passado. É, esse ano barra ano passado, né? Ah, é verdade, é verdade, tem razão. Sim, sim, também fez. Irabela também. Dudu Nobre ganhou vários sambas na Vila Maria. É, olha aqui, o cara me lembrou. O nome do Mario no jogo do Donkey Kong era Jumpman. Jumpman? É, Jumpman, é verdade. É, porque era o homem que pulava. É, essa hora, meu, eu tô a 18 horas acordado, eu não lembro de nada. É um negócio tão fácil de lembrar e eu começo a ter raiva de mim. Tem que mimir. Cala a boca, Mike. Chega em casa e vai pra cama. Oi. Dormiu não hoje? Ah, bom, de fazer um evento, bêbado. Pedro, eu tô, eu tô fazendo, eu já não tô mais conseguindo ter mais espaço, porque meio, meio que eu explodi fazendo show, assim, eu, pô, Pedro, agora eu tô... Eu entendo que o seu tamanho você explode mesmo, né? Não, não que eu explodi, com muita pretensão. Eu tô sendo muito convidado pra fazer muito evento, show, mestre de cerimônia, hoje eu tenho mais um mestre de cerimônia pra fazer, sábado eu tenho mais um, ah, tem o show amanhã, ah, tem o show sábado também, saindo do mestre de cerimônia, então, minha vida tá bastante corrida. Semana passada eu fiz show terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É isso aí? Não tô... Bom, é claro que vocês não vê o que ele faz, porque ele já me falou certas coisas graves de mim no ar, e ninguém fez nada, entendeu? Já falou até que eu usava droga, tá? E eu tive que engolir isso e tive que deixar quieto, porque, ah, é o Pedro, né? Todo mundo passa a mão na cabeça dele, ele tá certo. Ah, não, para a montanha ali, dá licença. O cara que se leva a sério, o cara que se leva a sério morre rápido. É complicado, viu? Vamos lá, é um infarto, morre, é infeliz. Ô, Diguinho, faça o endereço do canal do Mike, Diguinho. Faça o endereço pra nós, Diguinho. Bom, o endereço do Mike é, desce na Bresser. Ô, 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 foi isso que ele perguntou, não. Foi isso que ele perguntou, não. O que que ele perguntou? Ele perguntou qual é o endereço do meu canal, tá? Escreve lá, youtube.com.br Tô com fome, cast. Youtube.com.br Tô com fome, cast. Ou vai na busca do YouTube, escreve Tô com fome, tudo junto, sem espaço. Aí o cast com espaço, Tô com fome, cast. Ô, Mike, você mora do lado da faculdade, né, da Embiú? O assunto não é esse, querido. O assunto não é esse. Mas ele perguntou isso, Mike. Não, ele perguntou o endereço do canal. Mas, eu só perguntei, você mora do lado da faculdade lá, não é? Não, eu não moro do lado de nenhuma faculdade. Eu moro perto de faculdade. Não do lado de faculdade. É, olha aqui, alguém joga taco aí, Rodrigo Menso. Ah, o John Galt pede uma resenha de mangá pro Mike, né? O Jackson Marriga, eu adoro te ver nervosa, né, ele falando com a Mari. Diga, eu vou contar uma piada pra você. Sala de aula, o Joãozinho grita, professora, quero mijar. A professora diz, João, não grita assim. Quando der vontade, você fala, quero assobiar, tá bom? O Joãozinho acostumou, então, a falar assobiar. Certa vez de madrugada na sua casa, o Joãozinho acorda e diz pra sua mãe. Minha mãe quer assobiar, mas se nessa hora, você vai cuidar todos. Mãe, não aguento mais, quero assobiar. Minha mãe, tá bom. Assobiar bem baixinho aqui no meu ouvido. Não entendi, hein? Nossa, você perdeu tempo com essa piada. Assobiar, ele dizia mijar, então a mãe falou pra mijar no ouvido dele. Subiar e mijar? Ai, mãe, você não entendeu, então... Eu perdi um minuto da minha vida com essa piada. Porcaria. Uiii! Será que dá pra parar? Saco, vim de fora. Eu quero pintar nas indelicadas. Será que dá pra parar? Ah, para, por favor, vai meu, chega. Muito sem graça, muito sem graça. Che, gorda, feminina. Não, 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 não. Para, para, esse não, esse não, esse não. Tá com cabelo roxo, cheia de piscis. Não, 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 para, 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 esse não, esse não. Ah, por quê? Tudo menos isso, tudo menos isso. Não tem problema desse áudio, preso. Pode colocar todos, menos esse. Qual o problema desse áudio? Não, nenhum, mas vamos em frente. Save me! Quê? Save me! Nossa, nem eu. Já jogaram Dark Souls 3? Não, não joguem. Não, mas dizem que é aquele jogo hardcore, que não é o tipo de game que se você é um jogador casual, passe longe. Você vai quebrar o controle de raiva. É o que dizem. Todo mundo esperando o Red Dead Redemption 2, e eu esperando o Mega Man, né? O Mega Man 1 foi anunciado. É, eu vi. Falou no 10, né? Falou no 10. Legal, eu gosto de Mega Man. É, vai ter esse trick show aí, né? O Mike poderia comprar o ingresso e dar pro Van Palestra, em agradecimento, as piadas que ele manda aí pra todo mundo, né? Van Palestra deveria estar nesse trick show aí, viu? Ganhar o ingresso do Mike. Mas o show não é meu. Eu sou participante. Mas você deveria comprar. Eu vou comprar nada. Oxi. Mas você viu que ela falou trick show, né? Tá sabendo legal, né? Trick show. Trick show. Maldito Pedro Punho de Écolis. Outra dimensão. Cara, isso é um psicopata, não é? Você viu? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Que isso? Ô, Rafa, o FIFA é legal, mudou muita coisa. Ah, vamos lá. Diguinho, aqui é o Rodrigo de São Bernardo do Campo. Olha a Bia, vagabunda. Ô, Diguinho, se FIFA saiu pro PS3, eu quero dar de presente pro meu pai. Ah, não sei. Ah, eu também queria saber, porque eu só tenho o PS3, só, viu? Eu acho que no PS3, ele só não tem o modo história do PS4. Ah, não sei. Vou dar uma olhada, só pra eu saber. Realmente, da Acastons, é muito difícil. A morango, né? E ela quer jogar comigo. E a gente só de roupa íntima. Nossa. Obrigado, querida. Obrigado, viu? Ah, vamos lá, é... Moranguinho safado, hein? Freak show, seu burro, que eu falo rápido. É parecido trick show, mas é freak show. Pensando que eu sou imbecil igual tu, é? Você gosta, né, bêbado? Adoro a Natalista. O cara não deve justificar o analfabetismo dela, viu? Ah, Pedro, como é que você xinga os outros assim? Não xinguei ninguém, cara. Eu só jogo verdades. Eu sou uma máquina destiladora de verdades. Nossa senhora. E eu tô vendo o... Capcom. A genius of Kevin Nedrypt to keep his brand in gear. Wait. Tá vendo aí? Take research from my own. Yes. Now I show you life. Mergaman Eleven. Tem outros demos usados, né? Cara, que bonito. Já tá vendendo. Deve tá. Foi, Pedro, que cê tá com essa cara? Pô, que saco, né, meu? Pelo amor de Deus. Tô vendo o jogo, pô. Não. Ô, Diguinho, não sei se percebeu, mas tem um programa pra apresentar. Ah, é verdade. Desculpa. É. Ele tá cansado, precisa ser manter acordado. O videogame ajuda a manter acordado. Não, mas cê tá no... Pelo amor de Deus, cê tá no ar. Cê tá... Cê tem um programa pra apresentar. Eu percebi, Pedro. Cê tá no ar. Eu tava empolgado com o jogo aqui. Volte pra Terra. Volte pra Júpiter. Gente, chegou lição no meu Duolingo. Acho que eu vou fazer. Lição, é, no aplicativo Duolingo. Como é que fala lição de casa em inglês? Quero ver se você sabe. Eu ou o Diguinho? Não, o Diguinho, né? Você sabe. Eu sei. Quero ver. Lesson in the house. Burro. É homework. É uma anta, né? Aqui, vamos ver qual é a lição que chegou. Vim, não quer entrar no break, não? É verdade, viu? Tá na hora, viu? Eu vou fazer a lição já, viu? Pedro, cê gosta da timbalada? Adoro, Diguinho. Sou um mega fã, viu? Gosto de timbalada, ô, Mike. Timbalada é semente de um novo dia. É. Gosto. Amor, velho. Timbalada. O coração renascerá. O coração renascerá. Fui embora, meu amor, chorou. Fui embora, meu amor, chorou. Um beijar flor da chilecha. Fui embora, renascerá. Amor. Essa música... Essas músicas que vem na minha mente, nem eu sei que eu sabia. Impressionante. Essa música é assim mesmo, né? Essa música é contagiante, né, meu amor? Que bom, pessoal. Eu fui embora, meu amor, chorou. Bom mesmo. É bom, boa ilustrada, né? Saudades, saudades. É evangélico, tadinho. É, virou, né? É. Esse cara virou evangélico, né? É, deu pra sentir aquele clima de Bahia, né, meu? Nossa, olha aí, falando realmente um baiano. É, já esteve lá, né? Sabe como é que é o clima, né? Gente, eu conheço Salvador, pra sua informação. É, já fui pra Salvador. Já fui. E ele em um local é diferente. Já fui pra qual? Estive lá em 2010, cara. 2010. 2010. Você sabe que eu conheço uma menina, que ela vai pra Argentina, tipo, um fim de semana assim, outro não, pra assistir rugby. Nossa, pra assistir rugby? Ela é viciada em rugby, ela torce pro time do campo do Vélez, do Vélez Sato. Não, mas o rugby na Argentina é muito forte, isso é um fato. Não, o rugby na Argentina já foi até campeão mundial, se bom, né? Sim, sim. Não, mas é no mínimo inusitado, né? Você ir de 15 em 15 dias pra Argentina pra assistir rugby, né, cara? É, diferente, né? Mas se bem que de avião você chega bem rápido, né, cara? É aqui do lado. É mais rápido pra Argentina do que pro Amapá. É. Tocantins. Sem dúvida, sem dúvida. Belém do Pará. Duas horinhas que tá na Argentina, duas horas e dez. Sim. Dependendo do avião. Diga aí, essa música da Timbalada parece uma da vovó Mafalda. O Wagner, né? Você ri de tudo, né, bêbado? É da hora, Dignan. Esse bêbado é maravilhoso. Ele se diverte, ele se diverte. É, Dignan, toca toneladas de desejo do Timbalada. Pedrinho Blom Blom. É famosa, é essa? É sucesso. Tem que ouvir. Se eu for por nome, não vou saber nada. Eu não lembro também. Toneladas de desejo. Eu pensei que ia competir com o homem de inimigo, mas não. Não, 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 não. Para, 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 para. O homem estava entrando no quarto e, de repente, viu duas... Nossa, que horrível, tira isso. O homem estava entrando no quarto. Que empresário que está mandando. Não, não, não coloca mais isso, por favor. Se o Rafa aparece aqui na sua frente agora, você faz o quê? Nossa, acho que o assassino ele na sua frente, com as minhas próprias mãos, cara. Com as próprias tetas, né? Você se cortou, mas ainda tem. Eu sou capaz de matar ele com as minhas mãos, juro por Deus, cara. Mas por que matar ele? Não, porque eu tenho um ódio dele, eu não estou brincando, cara. Acho que eu mato ele só com o meu dedão. Sério mesmo? Nossa, Pedro. Ele quer me derrubar, ele quer me matar, ele quer... Um dia eu vou ter um infarto por causa dele, viu? Calma, Pedro. É sério, eu não estou brincando. Calma, Miguel. O carista do Timbalada ficou viciado em drogas. Foi no programa do Geraldo Luiz, mas agora está liberto, graças a Deus. Jurandir Santos, porteiro, né? Falando pra gente aqui. Mas nem só por isso nós vamos deixar de falar no esporte. Eu vou aproveitar o meu consultor anônimo. Pedro, Cassandra, Boquinha. Ah, não, não. A incógnita. O que é que é que é onde nós tivemos um jogão? Nele, São Paulo, em Minas Gerais, Nele, Cruzeiro, Abaí e Vasco. Tira, para, 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 por favor. Não, não, não. Ele está espalhando no Twitter. Não, tem insuportável, cara. Por favor. Olha, não vejo a hora de jogar com Alex, não tem no FIFA, viu? Quero ver o que vai acontecer. Calma, Diguinho, daqui meia hora você vai embora, já vai jogar o seu FIFA, já, viu, cara? É, 4h25. É, meia hora não, 40 minutos, 40 minutos. 40 minutos, é. Está vendo que é um jogo de toques rápidos, viu? Eu vou me divertir, né? É isso que eu quero, me divertir. Eu tenho toques rápidos também, tá? Fica a dica, querido. É, eu sei, Mike. Eu conheço você. Ai, bobo. Eu conheço você de muitos caras, não, rapaz, né? Ai, idiota. O jogo continua daquele jeito, arcade. Você driblando facilmente a defesa. Como é que você chega a uma conclusão sendo que você nem jogou ainda? Ah, pelo que eu estou vendo, é a mesma coisa do outro, mudou pouco, viu? Renata, que isso? Opa, vou tirar. Tirei. Ah, Diguinho, por favor, cara. Você não vai ver, não. Ah, espírito de porco, viu? Oi, filhão. O negócio é meu. Cara chato, viu? Mandaram pra mim? Ah, vamos lá. Eu falei, não, então você transou pela bunda, né? Porque você não... Eu ia com o meu Aquila, meu. Nossa, eu não tá demais pra mim, viu, cara? Eu ia com o meu Aquila, meu. Não, com esse... Eu não sei mais o que fazer com esse cara. O que você faria com esse cara no meu lugar? Juro por Deus. Sabe que é uma boa dica, Pedro? É você não falar mais bosta. Simples. É, você não falar mais bobagem. Mas todo mundo fala bobagem. Todo você fala, eu falo, o Diguinho fala, mas ele me persegue, entendeu? Que... Meu, ele pegou minha participação até no jornal que eu fazia da outra produtora, cara. É inacreditável, viu? Da Altivinha. É verdade, viu? Ah, é, viu? Você viu? Me chamavam de boquinha lá, cara. Grande. Isso eu sei. Sabe por quê, cara? É porque eu tomava remédio pra tirar... Pra tirar... É porque eu tinha espinha e eu tomava remédio, né? Pra tirar espinha e o efeito colateral era que a boca ficava seca e ficava cheia de ferida, né? Daí meu apelido... Você devia parecer um monstro. Você que tá tomando café agora, imagina aí. O meu apelido lá era boquinha. Daí todo mundo chamava... Chega o boquinha! Olha o boquinha chegando. O remédio deu certo, né, Pedro? Você perdeu as espinhas. Deu certo. Tô com uma pele bundinha de neném. O resto continua uma porcaria, mas pelo menos as espinhas que não tem mais. É verdade, viu? Isso é bom. Mike, fala um pouquinho aí do... Que filme que vai sair, Mike? Do quê? Do super-erói e do quê? O que você tá esperando? Ah, o que eu tô mais esperando pra sair agora é o Venom. Mas eu nem gosto muito do Venom, pra ser honesto. Mas eu tô esperando. É o que eu mais aguardo. O Venom quer dizer veia, né? O Venom pode ser veneno também. Ah, veneno? É, veneno. Pode ser pós-vão é veneno. O Venom pode ser veneno também. Ah, entendi. Ele é um vilão do Homem-Aranha, só que ele vai ganhar um filme solo. Um filme só dele. Sem o envolvimento do Homem-Aranha. Ah, tá. Bom, deve ser bem ruim, né? Eu acho que vai ser bem ruim mesmo. É, um negócio feito às pressas. Não, às pressas não foi feito. Mas eu acho que é, sei lá, caça-níquil. Esse é realmente caça-níquil. Não precisa de fazer filme de vilão. É... Até mais um vilão meio bosta como esse. Os fãs só gostam dele por causa do visual maneiro. Qual o visual? Que ele é meio negro... É, ele parece um monstro mesmo. Ele tem aquela roupa preta meio brilhante, né? É, não. O visual dele é legal, bem assustador. Mas pra mim ele só tem o visual de legal. Hum, tá certo. Ah, pode ser um bom filme. Vai saber, né? Eu sou muito bicha, tá? Graça-informação. Viu, ele pega no meu pé também. Eu sou muito bicha, tá? Graça-informação. Finalmente, né? Eu sou muito bicha, tá? Graça-informação. Olha o corte. Repara. Eu sou muito bicha, tá? Graça-informação. Eu sou mal cortado. Eu sou muito bicha, tá? Graça-informação. E o pior é que era fácil resolver isso pra não parecer que teve um corte. Mas ele não sabe fazer.